Anywhere you go, anywhere you go, give it all Olá, sejam bem-vindos. Depois dos 10 mil no Altice Arena, em Lisboa, no sábado passado, Cristina Ferreira anunciou uma nova data para o Cristina Talks. E imaginem só, já se encontra esgotada. Na passada quarta-feira, dia 18 de janeiro, Cristina Ferreira anunciou a quarta data da sua conferência Cristina Talks, tal como aconteceu com a data de Guimarães, também esta última, em Braga, esgotou em pouco tempo. Foram necessárias apenas 3 horas, ouviu bem, 3 horas, após o anúncio do evento para a apresentadora revelar que já não existiam bilhetes para o mesmo. Num post no seu Instagram, Cristina escreveu Obrigada, seremos 7500 pessoas a abraçar a vida. Os fãs encheram a caixa de comentários com mensagens de entusiasmo e pedidos para uma nova edição. Eis alguns dos comentários. Pumbas, épico, eu vou, já tenho um bilhete. Ao todo, somos um grupo de 7. E quero ir, organiza outro. Muito obrigada por assistir.